O alfabeto e a sua fonética. 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 Yeah, yeah. O alfabeto e a sua fonética. 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 Dois duendezinhos no trenó do Papai Noel. Um caiu e bateu a cabeça. A mãe chamou Papai Noel. E ele disse Nada de duendezinhos pulando no trenó. Um duendezinho no trenó do Papai Noel. Ele caiu e bateu a cabeça. E a mãe chamou Papai Noel. E E ele disse Onde está Renan Rodolfo? Oi gente! Suba no tren! Nós vamos contar todos juntos até 10! É a Canção dos Números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vamos contar novamente. Uma, bola, dois, elefantes, três, ratinhos, quatro, balões, cinco, macacos, seis, patos, sete, lamas, oito, donuts, nove, cachorrinhos, dez, gatinhos. Vamos contar de novo. Vamos contar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bom trabalho. Dewey, sem brincar com a comida, querido. Você se lembra do que eu disse? Meu ABC? Não. Meu um, dois, três? Não, Dewey. Acho que é hora de se lembrar como devemos comer a comida, Dewey. Use a colher. Use a colher. Tome a sopa. Tome a sopa. Veja se tá quente. Veja se tá quente. Pode engolir. Pode engolir. Mastigue a comida. Mastigue a comida. Nham, nham, nham. Nham, nham, nham. Mastigue os pedacinhos. Mastigue os pedacinhos. Pode engolir. Pode engolir. Os dedos não. Os dedos não. Use o garfo. Use o garfo. Pegue os vegetais. Pegue os vegetais. É isso aí. É isso aí. Mastigue os pedacinhos. Beba água. Beba água. Não tão rápido. Não tão rápido. Dê pequenos goles. Dê pequenos goles. É isso aí. É isso aí. Jimmy, olha o que eu estou fazendo. Hoje é o quarto anapo. Hoje é o quarto anapo. Não na manga. Não na manga. Lipe a boca. Lipe a boca. É isso aí. É isso aí. Espere aí, Dery. Você ainda não terminou. O que falta? Depois do jantar. Depois do jantar. Lave suas mãos. Lave suas mãos. Lave suas mãos. Lave os dedos. Lave os dedos. Já está limpo. Já está limpo. Uau! Tenho muito pra lembrar. Era uma vez. Descendo o caminho pela floresta. Uma garotinha vinha pulando. Caixinhos daourados. Caixinhos daourados era o nome dela. Não sabia o que era certo ou errado. Olá. Tem alguém em casa? Na cozinha ela viu três tigelas bem em cima da mesa. Ela agarrou uma cadeira e subiu o mais rápido que pôde. Delicioso! Mingau! Ela aprovou da tigela do papai. Credo está muito quente. Ela aprovou da tigela da mamãe. Credo está muito frio. Ela aprovou da tigela do bebê. Esse está bom demais. Então ela comeu e não parou. Ela comeu tudinho. Olha aquelas cadeiras de balanço. Ela se sentou na cadeira do papai. Essa é muito dura. Ela se sentou na cadeira da mamãe. Essa é muito mole. Ela se sentou na cadeira do bebê. Essa é boa demais. Ela balançou até a cadeira se quebrar. Um susto ela tomou. Ai! Oh! Olha aquelas camas confortáveis. Ela se deitou na cama do papai. Essa é dura demais. Ela se deitou na cama da mamãe. Essa é mole demais. Ela se deitou na cama do bebê. Essa é boa demais. Ela puxou as coletas e se aconchegou. E apagou as luzes. Boa noite. Alguém comeu da minha tigela. Disse o papai urso. Alguém comeu da minha tigela. Disse a mamãe urso. Alguém está comendo da minha tigela. E não há mais nada pra mim. O bebê urso ficou muito triste. Mas triste, impossível. Alguém sentou na minha cadeira. Disse o papai urso. Alguém sentou na minha cadeira. Disse a mamãe urso. Alguém sentou na minha cadeira. E a quebrou todinha. E o bebê urso começou a chorar. Com todo seu coraçãozinho. Alguém dormiu na minha cama. Disse o papai urso. Alguém dormiu na minha cama. Disse a mamãe urso. Alguém dormiu na minha cama. E ela ainda está ali. E a caixinha nos acordou pra ver. Três ursos bem zangados. Espere aí. Disse o papai urso. Temos que conversar. Eu sinto muito mesmo. Disse a caixinha nos dourados. Há caixinhos e o bebê urso. Se tornaram amigos. E assim, meu pequeno Doey. É como a história termina. Obrigada, mamãe. A pequena aranha subiu pela parede. Veio a chuva e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vai surgindo. E a pequena aranha continua a subir. A pequena aranha subiu pela parede. Veio a chuva e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vai surgindo. E a pequena aranha continua a subir. Johnny, Johnny, sim, papai. Johnny, Johnny, sim, papai. Comendo doces, não, papai. Contando mentiras, não, papai. Abra a sua boca, ha, ha, ha. Johnny, Johnny, sim, papai. Comendo doces, não, papai. Contando mentiras, não, papai. Abra a sua boca, ha, ha, ha. Abra a sua boca, ha, ha, ha. E aí Abra a sua boca, ha, 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 ha. E aí E aí E aí E aí E aí Mamãe, posso ir pra casa da Sara depois da escola? Prometo que eu volto antes do jantar Mamãe, o que me diz? Eu diria que sim, mas não com o quarto assim Mamãe Não? Na próxima, limpe seu quarto antes de perguntar Ok, mamãe, ok! Mamãe, podemos se brincar no parquinho hoje? O dia está tão bonito lá fora Mamãe, o que me diz? Não pode não, sozinho não Mamãe, não Só se eu levar vocês ao parquinho Pra garantir que estão bem Eba! Posso comer um sorvete? Posso comprar esse jogo? Posso ter um cachorrinho? Posso ficar acordado até tarde? Mamãe, podemos ir à festa da Jack Às seis da tarde Limpamos nossos quartos e fizemos as tarefas Mamãe, o que nos diz? Sim! Eba! Obrigado, mamãe! A boneca da Miss Paula estava doente, doente, doente Então ela chamou o médico bem rapidamente O médico veio com sua bolsa e seu chapéu E ele bateu na porta fazendo um el, el, el Ele olhou para a boneca e balançou sua cabeça Ele disse, Miss Paula e coloque ela já na cama Ele receitou alguns medicamentos E ele disse, amanhã quero o meu pagamento A boneca da Miss Paula estava doente, doente, doente Então ela chamou o médico bem rapidamente O médico veio com sua bolsa e seu chapéu E ele bateu na porta fazendo um el, el, el Ele olhou para a boneca e balançou sua cabeça Ele disse, Miss Paula e coloque ela já na cama Ele receitou alguns medicamentos E ele disse, amanhã quero o meu pagamento Posso comer um biscoito? Não! Posso comer um hambúrguer? Não! Posso comer uma pizza? Não! Tomar um milkshake? Não, 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 não! Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Não, não, não! Posso comer um bolo? Não! Pegue um leite e um pouco de açúcar Misture bem e... Não, não, não! Pegue uma fatia de pão com geleia Coloque queijo Não, 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 não! Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Mãe, mamãe, mamãe Fome, fome, fome Dê, dê, dê Comer, comer, comer Mãe, mãe, mãe Fome, fome, fome Dê, dê, dê Comer, comer, comer Você me fez acordar bem cedinho E tomar banho pra ir pra escola Nunca briguei, estudei direitinho Limpei meu quarto, fiz minha tarefa Eu escrevi o alfabeto inteirinho Guardei meus brinquedos, fiz tudinho Mamãe, 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 olhe minha barriga Parece tão vazia, quero algo bem gostoso Mamãe, 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 olhe minha barriga Parece tão vazia, quero algo bem gostoso Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Não, não, não! Podemos comer espinafre? A rota da ambulância gira, 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 gira A rota da ambulância gira, gira Estamos indo aí! Ei, Tio, o que está fazendo? Estou dirigindo a minha ambulância por todo lugar Caso alguém precise de ajuda Parece legal, pode ser também? Quero ser enfermeira? Claro! As pessoas da ambulância querem ajudar Ajudar, ajudar As pessoas da ambulância querem ajudar Todos os dias O que isso faz? A sirene da ambulância faz Ui, ui, ui Ui, ui Ui, ui A sirene da ambulância faz Ui, ui, ui Estamos indo aí Olha, Tio, olha ali Onde? Aqui! Alguém precisa de ajuda A luz da ambulância faz Blim, blim, blim Blim, blim, blim Blim, blim, blim A luz da ambulância faz Blim, blim, blim Estamos indo aí Não se preocupe O urso Tati vai ficar bem Essa é uma emergência Por favor, chame o médico agora Blim, 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 blim Blim, blim, blim A cozinha da ambulância faz Pip, 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 pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip A cozinha da ambulância faz Pip, pip, pip Estamos indo aí A roda da ambulância Gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda da ambulância Gira, gira Estamos indo aí Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Nos divertir Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Vamos dançar Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vamos nadar Vamos nadar Vamos nadar Direita e esquerda Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Eu chuto a bola 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 Vamos brincar de pega-pera Irmão tubarão Chuto a bola E mata o tubarão Chuto a bola E mata o barão Tira uma selfie Chuto a bola Chuto a bola Tira uma selfie Chuto a bola Tira uma selfie Chuto a bola Clic, clic, clic Vovó tubarão Música Mamãe tem uma ferida, uma ferida, uma ferida Esfolei o meu joelho e me machuquei Vamos lavar com água, água, água Porque água, porque água limpa bem Agora um curativo, curativo, curativo Vou te dar um beijinho pra você ficar melhor Sim mamãe, muito melhor, obrigado! Papai me machuquei, me machuquei, me machuquei Bati minha cabeça, não me sinto bem Vamos usar uma bolsa de gelo Bolsa de gelo Para não inchar Aqui está um curativo, curativo, curativo Aqui está um beijinho querido, isso ajudou Sim pai, muito melhor, obrigado! Mamãe cortei meu dedo, dedo, dedo Ela tem uma ferida, está sangrando Vamos cuidar já disso, disso, disso Pressione o corte por um minuto ou dois Agora um curativo, curativo, curativo Vou te dar um beijinho pra você ficar melhor Muito melhor, muito melhor, obrigada mamãe Vamos ver suas feridas, feridas, feridas Sem machucados como estão Estamos bem já, muito melhores Valeu mamãe e papai por nos ajudar La 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 la.. Filo, deiro, tanto em meu filho João Foi para a cama com o seu meião Com um sapato fora e o outro no pé Filo, deiro, tanto em meu filho João Filo, deiro, tanto em meu filho João Foi para a cama com o seu meião Com um sapato fora e o outro no pé Filo, deiro, tanto em meu filho João Filo, deiro, tanto em meu filho João Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora A mamãe quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora O papai quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora Nossos amigos querem brincar Chuva, chuva, vai embora A mamãe quer brincar Chuva, chuva, vai embora Durma, bebê, no topo da árvore O vento sopra e o berço balança Se o galho quebrar e o berço cair Vai descer o bebê e o berço também Bebê está dormindo Justo e feliz Mamãe está sentada Na cadeira de balanço Pra frente e pra trás O berço ela balança Daí o bebezinho Começa a sonhar Nananenê, dorma em sua cama Feche seus olhos e descanse a cabeça Os sonhos mais lindos esperam você Mamãe e papai sempre vão te amar Turma, nenê, no topo da árvore O vento sopra e o berço balança Se o galho quebrar e o berço cair Vai descer o bebê e o berço também Nós somos formatos Você pode nos ver em todos os lugares Nós somos formatos Eu sou um quadrado, um quadrado Você me vê em toda parte Eu tenho quatro lados Sou um quadrado, um quadrado Sou um quadrado, 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 Sou um retângulo, um retângulo Sou um quadrado, alongado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, um retângulo Sou uma estrela, uma estrela E eu tenho cinco braços E eles são pontudos Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, um coração Eu sou curvado e fofinho Sou símbolo do amor Sou um coração, um coração Sou um diamante, um diamante E você me encontra em joias Sou valioso e brilhante Sou um diamante, um diamante Somos as formas Você pode nos ver em todos os lugares Somos as formas Você está pronto pra se divertir? Claro que sim Isso é tão legal Vamos lá! As rodas do caminhão de bombeiro Giram, 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 giram As rodas do caminhão de bombeiro Giram pela cidade Ei! Vamos jogar um jogo? Eu ouço com meu pequeno ouvido Algo que soa como Eu também ouço É... Uou, uou, uou Vamos cantar! A sirene no caminhão de bombeiros Faz uu, 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 uu A sirene no caminhão de bombeiros Faz uu, uu, pela cidade Eu ouço com meu pequeno ouvido Algo que soa como É... É... Splash, splash, splash! Uhu! A mangueira do caminhão de bombeiros Faz splash, splash Splash, splash, splash A mangueira do caminhão de bombeiros Faz splash pela cidade Agora eu ouço com meu pequeno ouvido Algo que soa como Ah! É swish, swish, swish! Os limpadores do caminhão de bombeiros Fazem swish, 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 swish Os limpadores do caminhão de bombeiros Fazem swish pela cidade Ha, 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 ha Giram, giram as rodas do caminhão de ponteiros Giram pela cidade Isso foi muito divertido! Sim, com certeza! Obrigada, senhor bombeiro! Pai! Pai de ler? Ah, João e o Pé de Feijão! Eu gosto dessa! Ok, Duim! Podemos começar? O pequeno João e sua querida mãe Eram pobres e sem comida João trocou sua vaca por feijões mágicos Com o homem da vizinhança Plante no seu jardim! Vai ter uma grande surpresa! E o pé de feijão cresceu, cresceu tão alto até ao céu Uau! Pifa e fofo, o feijão cresceu até o sol Pifa e fofo, o feijão cresceu até o sol Eu vou subir! Parece legal! Então João subiu pelo tronco até o castelo no céu Mas quando chegou, o que ele viu? Um gigante! Oh, massa! Oh! Ele olhou para o gigante Era um homem muito bravo E queria o João de café da manhã Não era o plano do João O gigante gritou e o João escapou E ouviu seu grito de longe Põe ovos dourados, galinha tonta Não diga que você não consegue O gigante apontou para a arpa dourada E o rosto triste da menina Ele mandou ela tocar e ela tocou E ele balançou todo lugar Fifa e fofo, o trabalho do gigante não tem fim Fifa e fofo, o menino de almoço Nham, nham, nham! Mas a música fez o gigante dormir E João fez algumas cordas Ele desceu, escorreu e foi E correu até o machado Cortou a metade do pé de feijão E o gigante caiu A galinha e a arpista desceram também E o gigante quebrou a coroa Fifa e fofo, João escapou do gigante Fifa e fofo, a galinha e a arpista escaparam também Agora João pode vender os ovos E comprar de volta a sua vaca A arpista sorriu e começou a tocar Todos ouviram? Uau! A festa estava demais A vizinhança toda veio João se tornou muito famoso E agora todos sabem o seu nome Fifa e fofo, João é um herói E salvou sua mãe Fifa e fofo, bolo e leite pra todo mundo! Hora da história Vamos ler a história da Chapeuzinho Vermelho Eu quero ser a Chapeuzinho O Bingo pode estar lá também Ok, ok O papai pode ser o caçador Ok, papai? Com certeza Era uma vez uma menina de vermelho Oh cara, oh cara Não, não um cara, mas uma menina Oh cara, oh cara Ia visitar a sua avó Que não estava bem Seu cozinho pela floresta a seguir Oh cara, oh cara Lembre-se do que eu disse Vá direto pra casa da vovó E não fale com estranhos Sim, mamãe Chapeuzinho levou docinhos Oh cara, oh cara Ela adorava açúcar e pimenta Oh cara, oh cara Mas um dia na floresta O lobo a viu E onde você está indo? Ele disse Oh cara, oh cara, oh cara Não, não, não Eu não vou falar com você Eu estou a caminho Bom Tá bom Não quero ser grossa Eu levanto doces pra vovó Oh cara, oh cara Ela está doente É melhor me abraçar Oh cara, oh cara Então ela foi embora E o lobo pensou Sim Vou segui-la É o que vou fazer Oh cara, oh cara, oh cara Eu sei o caminho pela floresta Eu serei mais rápido O lobo correu pra casa da vovó Oh cara, oh cara Entre no armário Esconda o rosto Oh cara, oh cara Com a vovó trancada Ele pulou na cama Uma senhorinha O lobo disse Oh cara, oh cara, oh cara Quem é? Sou eu, vovó Entre, querida Olá, vovó Disse Chapeuzinho ao entrar Oh cara, oh cara Eu achei que eu ouvi um choro triste Oh cara, oh cara O que foi isso? Chapeuzinho disse Nada, querida Venha aqui Disse ele Oh cara, oh cara, oh cara Ops Oh, oh Hum Vavó que orelhas grandes tem Oh sim, oh sim Vavó que orelhas grandes tem Oh sim, oh sim E vavó que dentes grandes tem Oh sim, pra mastigar Oh não, não Oh sim, para mastigar melhor Bingo Chapeuzinho vermelho gritou Oh cara, oh cara O caçador que cortava lenha Oh cara, oh cara Quebrou a porta, agarrou o lobo e jogou pra fora da casa Oh cara, oh cara, oh cara Você é um lobo mau Vá embora e nunca mais volte aqui O caçador libertou a vovó Oh cara, oh cara E Chapeuzinho disse Eu sou a maior fã Oh cara, oh cara Foi culpa minha Disse a Chapeuzinho Ela obedeceu o que a minha mãe disse Oh cara, oh cara, oh cara Isso foi assustador Mas ficou tudo bem no fim, não ficou? Ela devia ter obedecido a sua mamãe E o lobo foi embora e nunca mais voltou Vamos dar um mergulho na piscina Vamos ensinar a nadar Sim, nós vamos sim É Primeiro vamos aprender a flutuar Deitado de costas Como um barco flutuamos Ótimo Isso Nadando, nadando Prenda a respiração Debaixo de água Depois suba de novo Olha, eu posso soprar a folha Eu também Chute, chute, chute as pernas Chutes para cima e para baixo Indireite as pernas Aponte o dedo dos pés Um trabalho você sabe como Mova, mova os seus braços Pra frente e pra trás Cotovelos pra cima e pra baixo Agora vocês sabem nadar Eba! Nadando, nadando Na piscina Parabéns, você está indo muito bem Obrigada! Isso é muito divertido Estou fazendo isso certo? Muito bem, sim! Nadando, nadando Nadando, nadando Na piscina Parabéns, você está indo muito bem Vamos ver onde podemos ir Ao elevador da piscina Isso é ótimo! E a natação é incrível! Essa é a história do pequeno menino E do lobo O menino que cuidava de ovelhas Cuidava de ovelhas Cuidava de ovelhas Sentou na colina como um lilobopip E tentou não dormir Pra passar o tempo e se divertir Se divertir, se divertir Ele gritou Lobo! Pra todos! Minha ovelha escapou! Socorro! Lobo! Tem um lobo atrás da minha ovelha! Socorro! Era só uma brincadeira E ele riu, ele riu, ele riu É tão engraçado O pessoal apareceu E riu quando eles gritaram Nós não vimos o lobo E o pessoal da vila A ovelha está bem Era só uma brincadeira Era só uma brincadeira Pra passar o tempo Não é grande coisa Não é um crime Vocês estavam assustados Um dia se passou E ele teve um plano Teve um plano Teve um plano Acho que eu vou fazer de novo Só porque eu quero Só porque parecia legal Parecia legal Parecia legal Ele gritou Lobo! Para todos! Minha ovelha escapou! Socorro! Socorro! Lobo! Minha ovelha! Socorro! Mas era só uma brincadeira E ele riu, ele riu, ele riu E mais uma vez o pessoal apareceu Mas quando não viram o lobo Começaram a gritar Nós não vemos lobo em lugar nenhum É só uma brincadeira Pra passar o tempo Não é grande coisa Não é crime Mas um menino riu E achou engraçado Mais uma vez Todos vieram Mas um dia em quando cuidava do rebanho Cuidava do rebanho Cuidava do rebanho O menino viu um lobo e entrou em choque É melhor eu pedir ajuda Ele pensou Socorro! Socorro! Lobo! Minha ovelha! Socorro! Corro! Socorro! Ele é bem malvado Bem malvado Bem malvado É verdade, eu juro Não estou mentindo Por favor, me ajudem Estou chorando Socorro! Socorro! Tem um lobo Verdade, socorro! O vilarejo ouviu seu choro Ouviu seu choro Ouviu seu choro Mas acharam que era mentira E comeram um bolo com chá Então um dia ele foi para a cidade Foi para a cidade Foi para a cidade As pessoas foram ao redor E ele disse Desculpe-me se eu menti Desculpe se eu menti Eu sei que eu aprendi Yeah! Ei! Onde tá? Onde tá o quê? Tsuinho meu trenzinho Alguém pegou Tenho certeza de que tá Por aí em algum lugar Eu já procurei Alguém pegou Quem pegou meu trem Daquela ganzo caixa Ali quem pegou daquela grande caixa Quem? Eu? Sim, você! Não fui eu! Quem foi? Eu sou muito velha para os seus brinquedos, Sui! Quem pegou meu trem daquela grande caixa Ali quem pegou daquela grande caixa Daquela grande caixa Quem? Eu? Sim, você! Não fui eu! Quem foi? O que eu faria com o brinquedo seu, Sui? Quem pegou meu trem daquela grande caixa? Lola que pegou daquela grande caixa Quem? Eu? Você! Não fui eu! Quem foi? Quem pegou meu trem daquela grande caixa? Lola que pegou daquela grande caixa? Lola que pegou daquela grande caixa Lola que pegou quem pegou eu! Quem pegou meu trem daquela grande caixa? Quem, eu? Sim, você! Eu não fui! Quem foi? Quem pegou meu trem daquela grande caixa? Seu e quem pegou daquela grande caixa? Quem, eu? Sim, você! Não fui eu! Quem foi? Ups! Tava aqui! Onde eu deixei! Desculpa, pessoal! Não foi muito legal! Bom, 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 bom! Uma batata Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Uma batata, duas batatas mais Uma batata, duas batatas mais